Desculpem agora a falta de modéstia, eu sou um pouquinho de Senac e também não cobro nada. Uma vez eu fazia uma temporada na boate Arpé, que tinha ali no Leme. E uma moça quase toda noite vinha assistir o resto do meu show e depois dava o que a gente costumava dizer, dava uma canja depois do show. Eu fiquei impressionado com a musicalidade daquela menina e na época eu gravava na RCA Vitor, falei ao Paulo Rocco, Paulo Rocco, você precisa ouvir uma moça, sensacional, toda noite canta lá no arpégio. Eu tenho a impressão que ela é bem trabalhada, é estouro na certa. Paulo Rocco atendeu o meu pedido, ela estreou em disco, passou a viver algum tempo no México. A verdade é que é, sem dúvida alguma, das melhores, das mais musicais cantoras desse mundo, Reni Andrade. O que você está querendo é nos separar. Parece até que o destino uniu-se com você, só pra me encantar. O dia que passa é mais uma tormenta que eu deixei ficar. Nosso viver não adianta, é melhor juntarmos os nossos tragos. Arrume tudo que é seu, que eu vou separando os farrapos. O que você está querendo é o meu pedido, é melhor juntarmos os nossos tragos. O que você está querendo é melhor juntarmos os nossos tragos. O que você está querendo é melhor juntarmos os nossos tragos. Morra não é o fim, que eu lhe mando outra. Explicando tim-tim por tim-tim. Você tem que devolver o que era meu bem meu. Mande o meu retrato e ponha outro em seu lugar. Morra não é o fim. Salve o rei que vai chegar Não sei sofrer, não sei chorar Não sei me conformar Não sei sofrer, não sei chorar Eu sei me conformar Quero um samba feito só pra mim Quero a melodia feita assim Quero sambar, por quê? A noite inteira até o sol raiar É demais esta mulher A noite inteira até o sol raiar É namã, é namã, é namã É namã Fala, Padre. Tudo bem? Tudo bem. Como é que está a temperatura aí embaixo? Puxa, está frio pra chuchu. Temperatura está boa aí? Está. Tá bom. Mely, você não trouxe um LP pra gente mostrar? Trouxe um LP, o LP está lá em cima. Ah, está lá em cima. Pra eles. Depois eu vou fazer questão de mostrar a capa do LP Registro. É, Registro pela CBS. Pela CBS, o último lançamento de Leninha Andrade. E eu quero informar, porque esse programa vai ao Brasil todo. Isso é maravilhoso. Em julho, uma época de férias, vocês estão vindo para o Rio. Independente do sambão e sinhar, que eu falo sempre, há um local que a minha mascarinha não dá uma chance. A venda de peixe não é mole. Independente do sambão e sinhar e dos solares, que eu falo sempre, há uma casa realmente requintada, sensacional, que é a Le Templier e Teclado. O Templier é um dos melhores restaurantes de cozinha francesa. É maravilhoso. E o Teclado é um barzinho aconchegante em que Lely, com essa simpatia, com essa suavidade, com esse talento, está lá todas as noites. Nós estamos à meia-noite, em ponto, arrasando. Arrasando. Está ótimo. E cantando até o dia amanhecer, né? Até a hora de fazer nanã. É nanã. Obrigado por esse convite. Você está acompanhada lá pelo Eduardo, né? Eduardo Prates, um dos melhores pianistas brasileiros. É uma maravilha. E tem um trio muito bom que eu vi lá outro dia, que eu tenho vontade de trazer. Tem, tem. Tem o trio Sam. O trio Sam. Qualquer hora a gente vai trazer a esses meninos incríveis aqui nesse programa maravilhoso. O Templier e Teclado fica ali na Lagoa Rodrigo de Freitas. Pertinho da Ípica. Porto de Medeiros, pertinho da Ípica. Pertinho da Ípica. Lá toda noite vocês têm Lely Andrade. Lely, muito obrigado. Felicidade, muito sucesso. Deus te abençoe, minha filhada. Tchau, Brasil. Até já, Brasil. Porque o Brasil vem ao Rio te ver. Clube dos Artistas. Um programa feito para o seu deleite, para a sua informação, para o seu entretenimento e para o nosso abraço. Até já. Aplausos. E aí Aplausos. Aplausos. Tchau, tchau.